Bom, agora mudando de assunto, começa uma nova aventura de 50 por 1 com Álvaro Garneiro. Desta vez ele está na França. Mas para fugir do convencional, ele começou longe de Paris, numa região conhecida pela beleza, o luxo e os esportes radicais, a Riviera Francesa. Pequenas ruas cheias de gente. Endereços com o melhor da gastronomia. Você vai tirar um pedacinho aqui, um pedacinho ali. É muito gostoso. Cenários que misturam modernidade com o charme de uma das cidades mais românticas da França. É inacreditável. Pegamos o casamento. O 50 por 1 está no sul do país, em Nice. A cidade banhada pelo mar Mediterrâneo fica em uma região conhecida como Costa Azul. Lugar que reúne alguns dos mais nobres destinos do país, como Saint-Tropez, Cannes e o Principado de Mônaco. Álvaro Garneiro começa a jornada por um dos pontos mais movimentados da região. Um colorido que agrada os olhos. E abre o apetite. O centro aqui, antigo, né? O centro velho de Nice, ele é muito conhecido pelos sabores e pelos aromas. Então você vai passeando pelas ruas coloridas, que é lindíssimo, e vai degustando. Como este pequeno restaurante italiano que encanta Álvaro. Isso aqui é uma pianata, é uma pizza dobrada. A vendedora francesa responde sempre em italiano. A premortadella italiana é formada de italiano. E isso tem uma explicação. Por que essa influência toda italiana? Porque Nice foi parte da Sardenha até o começo do século XIX. Sardenha é uma ilha pertencente à Itália, que por quase 500 anos foi um reino. O reino da Sardenha. Nice foi controlada pela Sardenha por cerca de 50 anos e devolvida aos franceses em 1860. Seguindo pelas vielas, Álvaro se depara com outras influências do local. Um país que eu adoro. Está bem representado aqui, ó. Especialité da Tunísia. Olha lá, tem outro ali oriental, ó. Restaurants Saf Saf. Indiano, olha lá. O Brasil, é claro, também está lá. Olha o que eu vejo lá na frente, como o nosso Brasil é amado. Lá na janela, lá em cima, está vendo a França e o Brasil. E não apenas na janela. Olha aqui, ó. No centro de Nice, o pessoal de Rondônia assistindo lá, a Record. Não poderiam faltar por ali os famosos sabonetes franceses. Olha como os franceses sabem vender bem. Olha o colorido desse sabão, que é o sabão de Marseille, que é o mais conhecido aqui. Dá vontade de pegar um e morder, né? Cada barrinha de sabonete custa 4 euros, algo em torno de 18 reais. E o alto preço se justifica. O método de produção é o mesmo há 600 anos. E por falar em tradição... Eu vou mostrar para vocês soca. Soca é uma especialidade aqui de Nice. A soca é uma massa fina inventada pelos egípcios há mais de 8 mil anos. Hoje ela é feita nessas grandes travessas como uma pizza. Uma comida de rua das mais populares da cidade. Não é doce, é salgada. Então, e um pouco picante. O costume é usar pouco tempero e comer assim, com a mão mesmo. Hora de deixar a cidade velha de Nice para trás. Agora, o 50 por 1 segue até a região de Frejoux. Lá fica o maciço de Lesterrel. Uma área de muito verde e cadeias de montanhas que chegam a 500 metros de altura. E aqui do meu lado está... O Álvaro está ao lado de João e Alex. Dois escaladores franceses que vão ajudá-lo a encarar o relevo da região. Eles começam a caranhar. Apesar do céu estar claro, já é de noite. Agora são sete e meia da noite. Nós vamos ver o pôr do sol e eu vou dormir nessa região. Agora, o jeito que eu vou dormir é especial. Dormir? Mas onde? Se nem hotel tem por ali. Agora o coração foi na mão por dois motivos. A vista é maravilhosa. E agora eu vou revelar para vocês aonde que eu vou dormir. Álvaro vai descer de rapel cerca de 20 metros. E aí vai ser uma noite inteira pendurado a 100 metros de altura. O que equivale a um prédio com mais de 30 andares. As coisas que eu invento, hein? E o Álvaro arrasta a produção e os cinegrafistas dos 50 por 1 com ele. Eu vou dormir naquela caminha. Completamente suspenso. A equipe vai dormir aqui. Mas é incrível poder dizer como a gente é pequeno, perto da natureza, né? Espetacular isso. Toda essa mata é protegida por um parque nacional. Os guias John e Alex têm permissão para fazer esse tipo de aventura ali. Passa das 10 da noite. Já está escuro. Mas antes de ir para a cama, o jantar. Luzes ali, só dos capacetes. E das cidades distantes. O lugar onde eles vão dormir é apertado. Equipe e produção se dividem em pequenos colchonetes no rochedo e na cama suspensa, onde cabem duas pessoas. O guia John monta logo ao lado uma rede onde passará a noite. Antes, ele faz alguns últimos ajustes. O que ele está fazendo ali, naquela cama, ela tem um balanço. E quando dormem duas pessoas lá, a tendência dela é dobrar um pouco. Então ele estava ajustando lá, para deixar tudo firme, para a gente não ter aquele ataque do coração que o negócio vai cair, né? Chega de papo, Álvaro. É hora de ir para a cama. Quem diria que dormir poderia exigir tanta bravura? Estou mais corajoso, hein? A cama é suspensa por cordas presas em grampos na rocha. E o Álvaro também vai dormir com uma espécie de cinto de segurança. Uma da manhã e já começa a ventar. Vocês começam... Olha isso aqui, ó. Olha o vento. Eu só tenho uma pergunta. Está ventando muito. Começou a ventar muito. Ó, tudo mexendo. O parceiro dele, o Alex, foi embora, porque ficou apertado. Então ele fez essa rede dele. A equipe está dormindo aí de onde vocês estão vendo a minha imagem. Fique tranquilo, Álvaro. Será certamente uma boa noite. Demã, como eles falam, até amanhã. Nosso viajante se acostuma logo com a cama suspensa. Não tem problema algum para dormir. A escuridão é total. E a temperatura cai bastante durante a noite. Amanhece. Por volta de sete da manhã, a equipe acorda. João já começa a preparar o café. Álvaro parece que dormiu bem. E ele já acorda passando o recado. A aventura não acabou ainda, não. A aventura não acabou ainda, não. O sol traz calor. E o lugar, adrenalina. Afinal, não é todo dia que se acorda a cem metros de altura. O café da manhã chega com o Guia Alex. Não poderia ser mais francês, né? Um croissantzinho, olha lá. Ele está esquentando o cafezinho aqui. Tudo delicioso. Agora, a meta é voltar ao topo da montanha. Mas, ao contrário do que se pode imaginar, é preciso primeiro descer. Será que não dá para subir? Subir, não estou falando de 20 metros para cima. Aí ele falou, não. É muito mais difícil. Não tem jeito. Vai ter que descer mesmo. Segundo os guias, subir os poucos metros que faltam daquele ponto da montanha iria exigir muito esforço. Descer e pegar um caminho pela mata a pé é a melhor alternativa. A equipe desce primeiro. Na sequência, o nosso aventureiro. Relaxado aqui, olha. Uma aventura segura. Os guias preparados e o equipamento em ordem deixaram o passeio agradável. Mas sempre com emoção. Estou chegando. Gente, que experiência. Eu acho que estou suando. Está pelando fogo isso aqui. Depois de descer, eles ainda caminham por mais uma hora pela mata fechada. Até chegar finalmente ao ponto inicial da jornada. Tenho certeza que vai ficar marcado comigo para o resto da vida, para os meus filhos, netos. E minha vida e a vida da minha equipe, na mão deles aqui. John e Alex, merci beaucoup, c'était fantastique. Uma aventura marcante e inusitada nas montanhas francesas. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.